O feriado de Tiradentes já está no ar. Hoje pela manhã, cerca de 5 mil pessoas participaram da Corrida Tiradentes em comemoração à semana do aniversário da Polícia Militar. Danilo Alves tem os detalhes. Essa é uma das provas mais tradicionais da Polícia Militar, porque vai junto com o aniversário da Polícia. Esse ano, a corporação comemora 179 anos. E por conta disso, a Corrida Tiradentes, que é realizada nesse feriado, comemora a 33ª edição. Começou por volta das 7 horas da manhã, os corredores saíram animados, da linha de frente o pelotão, em seguida os cadeirantes e depois os corredores. Cerca de 5 mil participantes correram hoje aqui no Complexo Turístico da Ponta Negra. É sinônimo de saúde, é sinônimo de esporte, é sinônimo de vontade. O amazonense é isso, entendeu? Dizer que o amazonense é parado, isso é pura balera, isso é pura conversa de quem não conhece o amazonense. É importante a gente estar participando desses eventos da Polícia Militar, porque é um evento onde tenta mostrar sempre o lado saudável, estar trabalhando bastante a questão da saúde. E por falar em saúde, todos os corredores se hidrataram. Quando chegaram aqui na linha de chegada, receberam o lanche. E claro, as medalhas, que é muito importante também. Outra coisa interessante é que essa Corrida Tiradentes, ela teve um pequeno espaço de tempo sem existir. De 2000 a 2005, a Polícia Militar desistiu de fazer, mas depois voltou por conta aí desse boom da saúde, dos fitness, das pessoas que gostam de realizar esse tipo de atividade física. E nada melhor também para realizar em relação ao bem-estar e à saúde de todo mundo. E falando ainda em esporte, o Leão da Vila foi derrotado ontem à noite pelo Dom Bosco do Mato Grosso por 2 a 0, em partida válida pela primeira fase da Copa do Brasil. A disputa foi na Arena Pantanal, em Cuiabá. O jogo de volta será na próxima quarta-feira, em Itacoatiara. O nacional precisa vencer com três gols de diferença para se classificar na próxima fase da competição. Com a queda nas vendas em 15% nos postos de combustíveis de Manaus, o preço da gasolina baixou. Em média, o litro sai a R$ 3,59. Essa parada faz parte da rotina deste professor de alta escola. Por dia, gira em torno de R$ 70,00 por dia de gasolina. Gira em uma faixa de R$ 450,00 por 15,00, até por semana. Depende da carga de aluno. Se for o dia todo, é mais ou menos R$ 80,00 por dia de gasolina, todo dia. Gastar R$ 3.000,00 por mês só para abastecer tem prejudicado o orçamento do seu Francisco. Sei que a gente gasta na faixa de R$ 100,00 de gasolina por dia. Quando o carro bota para rodar mesmo, no carro maior, ele bebe mais. É essa faixa, R$ 100,00. Mas há duas semanas, estas placas têm chamado a atenção dos motoristas. Esse mototaquecista roda a cidade inteira atrás de gasolina mais barata. Geralmente, a gente põe R$ 20,00 quase todos os dias, né? Para a gente rodar toda a cidade, né? Aqui nessa área aqui, né? Está R$ 3,52. Essa foi a segunda vez em menos de um mês que os donos dos postos baixaram o preço da gasolina aqui em Manaus. E o motivo é bem simples. Foi a queda nas vendas. Como em todo o país, as vendas caíram em todos os segmentos. E alguns donos de postos, para criar uma estratégia de venda, resolveram adotar a medida da redução do preço. Com isso, um posto baixando, os demais baixam. E fica um efeito cascata, um efeito dominó. E onde todos baixam, as vendas vão continuar as mesmas. Então, isso é uma estratégia individual de cada dono de posto. O preço da gasolina na capital está em média R$ 3,59. R$ 0,26 a menos em relação ao valor anterior. Em alguns postos, o litro é vendido por R$ 3,52. Mas a pergunta é, os donos de postos vão manter estes preços? É até estranho, porque no momento em que os custos subiram, os preços baixaram. Então, realmente, a gente não sabe qual é a tendência que o mercado vai ter. Mas eu acredito que eles estão tentando sobreviver e, com essa baixa, tentar atrair mais clientes. Mas isso é, acredito, por um período pequeno. Eu não acredito que isso deva ir muito longe. A cada ano, 440 novos casos de câncer de mama são registrados no Amazonas. É o segundo tipo da doença que mais mata mulheres aqui no estado. A única saída é a prevenção. Hoje, a gente vai contar a história da Jane. Essa mãe, que mora em Manacapuru, foi diagnosticada com câncer de colo de útero em setembro do ano passado. Ela precisou deixar os dois filhos para tratar a doença aqui na capital. Apesar dos obstáculos, o sorriso no rosto mostra que essa mulher não perdeu a vontade de viver. Por mais que, às vezes, eu me sinta triste, às vezes venham os pensamentos negativos, mas eu procuro sempre colocar de lado a tristeza e sempre procuro manter a alegria. Ela e mais 20 pessoas moram aqui no Lar das Marias, uma casa que há 10 anos abriga mulheres com câncer. A maioria com mais de 40 anos. Para quem cuida, amor e carinho faz parte do tratamento. E aqui a gente faz a acolhida da alimentação, um lugar digno para ficar, para passar, dar carinho, faz festa, não esquece os aniversários. Todas lutam para vencer o que os especialistas em saúde consideram o mal do mundo. Os números de câncer aumentam cada vez mais. Nos últimos anos, houve um crescimento de 14%. Mas é o câncer de mama que mais preocupa. Ao todo, são 57 mil novos registros deste tipo de doença no Brasil. Todos os anos. Por isso, aqui em Manaus, existem alguns recursos que ajudam na prevenção. A carreta da mulher, por exemplo, realiza mamografias e exames em geral. Quando mais se identifica, mais cedo se identifica o problema, o tratamento é bem mais fácil, sai mais barato, é menos doloroso, é menos traumático para paciente. Pacientes com mais de 50 anos podem fazer sem prescrição médica. Menos que isso, só com o encaminhamento. Dona Raimunda realiza o exame desde os 40. A irmã dela morreu aos 35 com câncer de mama. E como a genética de família influencia na doença, ela decidiu se prevenir. Minha irmã caçula, ela faleceu, no dia que ela enterou 35 anos, ela faleceu de um câncer. Todo ano eu faço esses exames que é para prevenção mesmo, para prevenir. A Dionélia veio com a neta. Pela terceira vez que eu faço aqui na carreta da mulher. E Tarmen segue os passos da avó. A oportunidade de acompanhá-la, de ver como ela se previne, de estar bem informada, né? Quando eu estou em cada consulta, eu vou, procuro saber, me informar também para mim mesma. Dos 3.280 casos de câncer que devem ser registrados no Amazonas em 2016, 440 são de mama. O número alto em relação à nossa população. Mas mesmo assim, se torna cada vez mais comum. Principalmente em mulheres com menos de 40 anos. E a prevenção para essa faixa etária se torna essencial. E não adianta. A primeira coisa que a mulher deve fazer para descobrir se está com nódulos no seio é o autoexame. O autoexame, ele é indicado para pacientes a partir de 25 anos de idade, o resto da vida, mensalmente. Mulheres que mestruam uma vez por mês após a menstruação. 4, 5 dias após a menstruação, para realizar o autoexame. Foi assim que a Ariane descobriu que tinha um nódulo no seio. O medo tomou conta dessa corretora de vendas de 28 anos. Eu estava me preparando para dormir mesmo à noite. Aí eu, de repente, do nada, me deu de fazer o autoexame, assim, me tocar. Foi quando eu senti, era bem pequenininho o nódulo. Aí, logo de início, foi aquele desespero. Falar para minha mãe, né, todo dia e tal, aí chora. Que a gente, mulher, imagina logo o pior. Ela já fez os exames e espera os resultados para saber se o tumor é benigno ou maligno. Para, assim, realizar uma cirurgia. Aí ele foi crescendo, crescendo. Quando eu vi que ele já estava mesmo assim, crescendo descontroladamente, né, aí eu resolvi fazer outro tração. Aí ele já tinha dobrado de tamanho. Apesar de passar por essa situação que pode mudar a vida dela para sempre, o amor e o apoio da família não diminuiu. Pelo contrário, só aumenta. O marido e o filho dela já garantiram que não vão desistir caso haja uma notícia ruim. E na frente das câmeras, eles mandam o recado. O que eu quis dizer é que, para a gente ficar tranquila, que não importa a dificuldade, eu sempre vou estar aqui do teu lado. Sempre. Vamos para frente. Quero passar o resto da minha vida contigo e a gente vai vencer mais essa barreira. Se Deus quiser. A segunda edição do Boletim Tempo fica por aqui. Até a próxima.